Vou te falar de amor, te passar energia Carolina Guerreira é só alegria Realizar o teu sonho, pura magia Te fazendo feliz todos os dias Carolina, presta atenção no que eu vou cantar O melhor está por vir É a vida esperando pra você comemorar Parabéns pra você, querida Carolina Vim aqui só pra te ver Parabéns pra você, querida Carolina Nós amamos você Eu sei que você passou por poucas e boas Sei também que ninguém vive à toa A marca do que se foi O sonho que vai ter um novo dia Nasce e você vai ver Carolina, presta atenção no que eu vou cantar O melhor está por vir É a vida esperando pra você comemorar Parabéns pra você, querida Carolina Vim aqui só pra te ver Parabéns pra você, querida Carolina Nós amamos você Carolina, são 15 anos Carolina, nós te amamos Carolina Todos de mãos dadas junto com você Parabéns pra você, querida Carolina Vim aqui só pra te ver Parabéns pra você, querida Carolina Carolina, nós amamos você, querida Carolina Vim aqui só pra te ver Parabéns pra você, querida Carolina Nós amamos você, querida Carolina Nós amamos você